Foi com emoção que Carlos III falou da mãe que faleceu na quinta-feira. No primeiro discurso, enquanto rei do Reino Unido, Carlos enalteceu a vida bem vivida de Isabel II. E tal como a própria rainha fez, com tanta inabalável devoção, também ele prometeu defender os princípios constitucionais do país. Dirijo-me a vós com profundo pesar. Ao longo de toda a vida, Sua Majestade, a Rainha, a minha querida mãe, foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família. Devemos-lhe a mais sentida dívida. Qualquer família pode estar em dívida à respectiva mãe, pelo amor, pela afetuosa orientação, compreensão e exemplo. Onde quer que vivam, no Reino Unido, ou reinos e territórios em todo o mundo, e quaisquer que sejam os vossos antecedentes ou crenças, empenho-me em continuar a servir-vos com lealdade, respeito e amor, como tenho feito ao longo da minha vida. A minha vida vai mudar, claro, à medida que for assumindo as minhas novas responsabilidades. Já não me será possível despender de tanto tempo e energias às instituições sociais que me são tão caras. Sei, no entanto, que este importante trabalho irá continuar em mãos confiáveis de outros. Carlos III referiu ainda que Camila, a rainha consorte, estará à altura do desafio. Expressou o amor pelos filhos, pelo herdeiro William, que agora assume o título de príncipe de Gales, e também por Harry, que com Meghan continua a construir a sua vida no exterior. Carlos é proclamado rei este sábado no Palácio de St. James.